Isso aí vai experimentar. Aqui é a amostra grátis. Olha aí, olha só aqui. Doce de calda, né, isso aqui? Isso. Olha só, quando vim aqui no sertão da Bahia, vim no Caldeirão de Uibaí experimentar o doce de leite da dona Eliene, famoso no Brasil todo, viu? Deixa eu experimentar aqui. Deixa eu fazer o teste, né? É. É que eu não aprovo, né? Pois é. É ruim, né? É ruim não aprovar. A formiga, para todos. Bacana, bacana. Hum, maravilhoso. O câmera que não gosta. Ficar experimentando, né? Tá enchendo a boca d'água aqui. Estou aqui com a dona Eliene, a mão santa, para fazer os doces aqui no Caldeirão, né? Esse doce aqui é famoso no estado da Bahia inteiro. Eu já comprei desse doce em São Paulo. Pessoas que vêm aqui, compram, levam para lá para revender, eu comprei. Porque se eu vim aqui, não vim com esse doce, não vim na Bahia, né? Dá para o posto de onde ele é. Aqui já veio o leite, lá na fazenda, aí você ferve o leite com... Não, aí coloca o leite, aí já coloca a rapadura. O leite e rapadura. É só leite e rapadura. É só leite e rapadura. Fica tão bom desse jeito, hein? É, só leite e rapadura. E hoje eu vim aqui, eu queria vir fazer essa matéria aqui, desde a outra vez que eu vim, não deu para a gente fazer. Aqui quantos litros o vasoamento tem? Aqui tem 20. 20 litros de leite. Isso. E rapadura é... 4. 4 rapaduras, aqui as quadradas maiores inteiras, né? Qual que é a antena? Ah, essa daqui. Dessa pequena, hein? Aqui é a rapadura. 4 rapaduras dessas, 20 litros de leite. E o produto final... Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Olha o produto final. Isso aqui é uma delícia, gente. Eu vou mostrar para vocês, porque quando vocês virem na região aqui, passem no Caldeirão, procurem a Donde LHM, e vocês vão ver que o que eu estou falando é pura verdade. É mais pura verdade, viu? O doce é excelente, viu? Natural, sem química, né? Aí aqui vai mais ou menos quanto tempo para sair daqui para o corte, né? Depois que coloca o leite aqui, ele fica aproximadamente algumas horas, né? É umas 4. Umas 4 horas aproximadamente? Isso. Está finalizando, chegando no ponto aí. Chegando no ponto, fica bonito, né rapaz? Dá vontade de comer o tacho, né? A gente vai pegar depois aqui, vai mostrar o processo todo, né? A gente vai mostrar. Informando. Isso. Vamos pegar, colocando lá nas formas, fazendo os cortes, tudo manual, sem química, sem maquinário nenhum, tudo na faquinha, né? Tudo na mão. Por isso que é bom. Porque dizem que o melhor tempero da comida é a fome, né? É. O carinho, o amor de quem faz, né? Quem faz. Então vamos voltar pra vocês agora, é, colocando na forma e cortando, deixando prontinho pro corte, pra viagem, pra venda. Ah, aqui já... É porque a forma é pequena, a grada é pequena. Ah, porque a forma é pequena. É, a grada é pequena e aqui eu coloco assim. É, aumenta aí. Isso vai dar quanto? 50 docinhos mais ou menos? Essa taba aqui? É? Não. Isso dá muito, é 30. Ah, 30. Essa aqui é maior. Aí quanto tempo espera mais ou menos pra cortar? Umas, duas horas. Duas horas? Porque o tempo tá... O sol tá muito quente. Quando tá mais frio, é mais rápido que esfriar. E é bonito, né? Já fica bonito... Tem que molhar a taba, porque senão a liga. É, tem que molhar, senão ele gruda aí, né? É. Tem que ver? Tem que ver lá? Tem? 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 Tudo isso faz parte do segredo, né? Se a gente viesse colocar, viesse tirar, já... É de esperar um tempo para cortar? É, tem que deixar esfriar. Ah, esperar esfriar para cortar. Esse intervalo eu coloco música. Galinhazinha cantando, né? É, então, o sombó é esse original, o galo canta, o cavalo relincha. Poderia levar, fazer no estúdio, mas fica bonita a minha voz, mas e os outros, né? Interessante, né? Os passarinhos cantando, a galinha, assim, ó. Agora a outra etapa é o corte, né? É, daqui depois. Daqui eu vou pegar outra forma que tem pronta. Agora vamos para a fase final. Não final, o corte, né? Depois vem a embalagem, agora vamos... A fase do corte. Isso também é interessante, ó. Tudo manualzinho, os plásticozinhos ali para não grudar. A medida. A medida aí. Tem que passar o cordão. Ah, tem que passar o cordão, né? É, tem que passar o cordão. Ah, para desgrudar, né? Isso, por isso que ele paga o papado e não cai. É, então, certo? E ele gruda mesmo, ó. É, aí é o medo da rapadura. É, né? Da rapadura aqui, é, velho. A gente faz isso. Ah, e já vai no tamanho certinho. Pegou no corte certinho? Tá. Vai lá. Pronto. Está cortado. Isso, agora vai. Agora vai desolhar. Esse papel é para não grudar no... Tem mais um papel que você vai mandar para alguém. Tem mais um papel, né? Não. É. Aí para não grudar no docinho. Aí. Já pode mostrar todos. Já. Agora aí, tá vendo? Tá tudo empacotadinho, já? Eu vou colocar ela no papel para vocês verem. Ela vai fazer o processo... Ela quer um outro papel para fora? Não. Porque vai... Já vai desse jeito. Ah, vai assim, né? Agora tem... É assim, quer ver? Ah, entendi. Ah, entendi. É. Prefere que embrulhado no papel. Não lhe dá nem só aquarecer. Eu pensei que ele fosse nesse plástico, depois no papel. Não. Aí. Assim, ó. Aí aqui vai. É, né? Aí vai assim no papel. As duas formas. Olha. Engulhado desse jeito e desse. Os dois. Tá vendo? Ficamos. Olha. Aí no plásticozinho, no papel... Para viagem é melhor no plástico. No plástico para viagem, Pedro. Depois põe em cima do outro, pesa um pouquinho, pode grudar mais no papel. É. E não seca. No papel ele seca mais rápido. Hum. É verdade. No plástico... E no plástico... Não tem um processo ainda aqui, pô. Depois de comer doce, comer um doce de caldo. Tem que beber água de pote lá, senão não tem jeito, né? Não tomar água de pote depois do doce é fazer o que? É processo de água de pote. É. Quero comer algo. Se quiser comer. Não, agora não. Esprementar dele pronto aqui. Não, obrigado. Olha, se quiser experimentar dele aqui já pronto aqui. Você quer, Nilton? Tá bom, vamos experimentar. Vamos ver o tijolinho. Olha o tijolo. É como tijolo. É como tijolo. Põe na ponta tal você cortando, é isso? Isso aí. É. Isso aqui tá liguento. Olha, Nilton. Aqui é o tijolinho. Esse aqui tá sem passar o cordão, Nilton. Não solta. É bem liguentinho esse de hoje, né, Nilton. Esse aqui é de ontem. Esse aqui tá bem liguento. Aí sim, hein? Ah, então... Nós também esteem mexendo o doce de calda. Tomar vinho de pote agora, né? Depois disso aqui. Uma água de pote. As despedidas pra gente ir pro outro lugar, né? Procurar um pouquinho mais de trabalho pra ganhar dinheiro. Agora o processo final depois de tudo isso aqui. Depois de ser bem recebido pelos donos aqui da casa, da fábrica, podemos dizer assim. É. Comemos o doce de calda, né? Que é o doce quando tava fervendo. Os tijolinhos. Tá tudo aprovado. Agora, pra finalizar a nossa reportagem, depois de comer o doce, tem que tomar água de pote. Senão não vem na Bahia. Tomar água de pote. Não tomar água de pote agora. Vamos lá. Aqui, ó. Tá boa aí, Nilton. E olha os copos. Alumínio, viu? Copinho de alumínio. E, ó. É. Da hora aí. Geladinha. Gelado. Melhor do que na geladeira isso aqui, viu? É. Com certeza. Natural, hein? Eita, gostinho de barro molhado, hein? É, viu? É bom demais. Aquele aqui era muito pote. Esse aqui é deliado, chique-chique. Antigamente, pô. Vem essa avenha de lá. Eita, que delícia, delícia. Geladinha. Águinha da chuva. É da chuva aqui? É. Nossa, por isso que é boa. É, é água da chuva. Lá é do tanque. Ah, tem o poço aqui. É para dar chuva. É para dar chuva e dar o ano todo. Agora, só me resta despedir. Com tristeza. Eu gostaria de ficar mais por aqui, mas tem que correr e fazer mais coisas. Quero agradecer a você. Eu que agradeço. Eu gostaria de abrir as portas da sua casa para receber a gente, deixar filmar. Posso colocar no meu canal no YouTube? Pode. Você tem algum telefone que você queira dar, assim, para... Tenho. Usar apenas 74-988-09-9273. Mais uma vez. 74-988-09-9273. Eu recomendo. Venha no sertão da Bahia, procure a cidade, que é um povoado ainda, né? De Caldeirão, do município de Uibaí. É. Venha no Caldeirão de Uibaí. Procure a dona Eliane. Posso afirmar que você vai comer o melhor doce do Brasil, viu? Abraço a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.